Eu não vou duvidar da sua forma de agir Mas depois se tu errar, não venha mais mentir pra mim Quem é você pra me dizer que eu não posso mais vencer Que é só levar a atitude no meu lado de viver Todos nossos sonhos, nossos sonhos Nossa luta, nossa luta Que esperança vai prevalecer Aaaaah! Aaaaaah! Ais os três bíteus, cara Ais os três bíteus Ais os três bíteus Ais os três bíteus